Na verdade foi a formação de diversos coletivos de juventude, movimentos sociais, sindicais, que se juntaram, colocando uma resistência mais clara, mais forte, em relação a esse projeto de colocar a cidade, tirar a cidade da população e entregar de mão beijada para os empresários, privatizando tudo e negando a juventude esse direito do transporte. Então a gente estava dialogando, buscando que fosse feita uma consulta para a população. A gente acha que esse projeto é muito ruim, que no mínimo a população tem que ser consultada através de um plebiscito ou de audiências públicas. Tanto o Dória quanto a bancada governista da Câmara Municipal se negou a dialogar com a população. Acho que isso tem que ficar bem claro. O que a gente queria era um plebiscito, que a população pudesse escolher. Isso foi negado. Então a gente fez essa ação de ocupar a Câmara porque, primeiro, a gente ocupa o que é nosso e a Câmara é da população de São Paulo. Segundo, quem está querendo o diálogo éramos nós. Somos nós ainda e estamos ainda pressionando. Acho que a juventude vai se somar muito nisso e toda a população. Inclusive faremos um ato no dia 24 de agosto. Já está aqui convidando o pessoal do movimento social. Vão ter participações, inclusive do Levante Popular da Juventude, que está aqui presente, apresentado pelo Bruno. Então vamos nos concentrar aqui no Sindicato Bancário às 5h30 do dia 24. Faremos uma marcha aqui dentro do Centro Velho de São Paulo e terminaremos aqui na porta do Bancário finalizando com um show. O que a gente está trazendo nessa atividade é a defesa do trabalho decente, porque o que está sendo proposto na reforma trabalhista, terceirizar, precarizar, isso totalmente contrário que a OIT, o conceito de trabalho decente que é discutido na OIT, que é um órgão tripartite. E a gente precisa de garantir que o trabalho seja digno, com respeito, que tenha as condições de trabalho adequadas, remuneração adequada, que tenha organização sindical para os trabalhadores negociarem seus acordos coletivamente, que abra espaço para a juventude entrar no mercado de trabalho, prosperar e fazer a carreira no local que ele ache melhor, que tenha qualificação para isso, que tenha investimento nas políticas públicas, mais educação, que tenha uma organização social que os jovens possam conciliar o trabalho, o estudo e o trabalho.